Fala galera, e aí, belezinha? Tudo bem com vocês? Pessoal, aqui neste vídeo de hoje eu tenho aqui um box com os dois filmes do Conan, do Arnold Schwarzenegger, que é Conan o Bárbaro e Conan o Destruidor. Então, aqui é um box muito simples, contém dois DVDs, como a gente vai ver aqui, dois discos. Porém, não tem áudio no nosso idioma, não tem áudio em português, os áudios são somente em inglês. E daí, legendas sim, legendas tem em inglês, espanhol e em português. O primeiro filme contém alguns extras, por exemplo, tem comentários do diretor, tem um documentário, cenas excluídas, arquivo do Conan, trailer de cinema, vídeo com efeitos especiais e notas de produção. O segundo filme também tem comentários do diretor, tem trailer de cinema, galeria de fotos, galeria de fotos por trás das cenas e um Fiat Tour aqui. Eu comprei este box aqui, pessoal, no Submarino, paguei R$9,90, né, mais o frete. Mas, porém, eu comprei este filme aqui junto com outras coisas, então acabou sendo dividido o frete, né, então saiu bem baratinho. R$9,90 em dois filmes, né, vamos dizer, então, R$5 cada filme. Barato, muito legal. Preço bem em conta aí. Então, tá aqui o DVD com a mesma arte da luva, né, igualzinho. E aqui dentro, então, os dois discos do Conan, o Bárbaro, filme de 1981, né, aqui atrás tá 1981, mas parece que na internet fala que é de 82. Então, tá aqui, de 81, e Conan, o Destruidor, de 84. Dois filmes que são famosos, né, são filmes bem conhecidos, porém eu não me lembro desses filmes, eu não me lembro de ter assistido esses filmes aqui do Conan. Às vezes eu posso ter assistido quando eu era mais novo aí, né, sei lá, Sessão da Tarde, Cinema em Casa, alguma coisa assim, mas eu não lembro desses filmes aqui. Então, vou aproveitar aí agora, vou rever os dois, né, parece que é bem legal, apesar de ser bem antigo, é um filme bem legal, bem bacana. Então, é um box bem simples, pessoal, somente com os dois discos e alguns extras, preço bem legal, bem em conta, R$ 9,90, mais o frete. Comprei no Submarino, com os dois discos aqui. Bom, pessoal, obrigado aí por terem assistido o vídeo até aqui, espero que tenham gostado e até mais. Um monte de vídeo até aqui, espero que tenham gostado e não me lembro desse vídeo até aqui, espero que tenham gostado.